Bom dia, ótimo e iluminado dia de terça-feira 21 de novembro de 2017. Cinco minutos para as cinco horas da manhã, no horário de verão, cinco para as quatro da madrugada, aqui em Goiânia, Goiás, que tem o horário de verão no Centro-Oeste. Aqui em Goiânia, eu, Jorge Cajuru, como sempre, acordando às três e meia da madrugada, se preparando, vendo os assuntos nacionais, locais e estaduais. E daqui, cinco da manhã, parto todo dia, de segunda a sexta, para os flagrantes da cidade. Aquilo que ninguém vê, no poder público, não vê, porque não quer. Na imprensa, o mesmo. E também, aquilo que alguns veem, porém mentem, para a sociedade. É o flagrante que eu vou fazer daqui a pouco e entrarei, como sempre, ao vivo, nas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Bem, senhoras e senhores goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, desde já, saindo de casa, como sempre, neste horário, eu não farei nada na vida pública sem dividir com todos vocês, daí sempre ter dito, nos 40 anos de televisão e agora em 11 meses de vida pública, que vocês são meus únicos patrões e sensores. Quero dar a notícia e peço os comentários de todos aqui no facebook.com.br Cajuru Goiás, que é a página selo azul do facebook.com.br Eu fui surpreendido ontem, à noite, logo depois do programa A Voz de Goiás. Dois partidos políticos conhecidos, um deles que tem como comandante o candidato à presidência da república, o paranaense senador Álvaro Dias e o outro que tem como presidente, um goiano, Eduardo Machado, o PHS. Ambos possuem uma boa estrutura no estado de Goiás. Os dois pensam em fazer campanha da mesma forma como garanti, prometi e registrei em cartório. Simples e sem nenhum segredo. Transparente. Enfim, eu fui convidado pelo senador Álvaro Dias do Podemos e também pela direção nacional do PHS. Estes dois partidos querem se unir ao meu partido PRP e querem apoiar minha pré-candidatura ao Senado Federal por Goiás no ano que vem. Só vou me pronunciar no ano que vem. Mas, desde já, quero deixar aqui a pergunta a todos os senhores, as senhoras e os jovens. Eu, com este perfil que não vou mudar, pois é desde menino assim, não sou personagem, não faço tipo, eu tenho esta marca da independência, de não me aliar a ninguém, de não pedir voto a ninguém e de seguir o meu rumo. Repito, do meu jeito, de forma simples, aberta, escancarada. Então, na opinião dos senhores e das senhoras, eu, sendo pré-candidato ao Senado Federal no ano que vem, devo aceitar apoio, aliando-me a partidos como o Podemos, do senador Álvaro Dias, paranaense candidato à presidência da República e também ao PHS. Por fineza, comentem à vontade, porque sempre, toda vez que houver alguma novidade política na minha vida pública, eu vou consultar todos vocês, eu vou ouvi-los. Não tomarei nenhuma decisão sem que esta decisão seja representada pela maioria de todos os goianos, evidentemente. Portanto, um ótimo e iluminado dia, vamos para a rua trabalhar, porque tenho o meu mandato de vereador e até agosto do ano que vem, só vou respirar Goiânia 24 horas e até durante a campanha, também seguirei o meu mandato de vereador até 31 de dezembro de 2018, e 18, conforme foi combinado, registrado em cartório, quem votou no Cajuru, votou sabendo que ele só ficaria dois anos no mandato de vereador como um aprendizado. Agradecidíssimo.